Pronto, voltamos ao normal. Tava picando, mas agora tá. Fala aqui de novo, porque a gente não entendeu. Tem que tomar cuidado com a planta e com a p... Ó, é o começo. Não, peraí, peraí, peraí. Não, 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 não. É só começo pra gente treinar, tá? Aí, pode, para a mão. No bar, no bar. Olha o bar, olha a câmera, olha a planta. Olha a planta. Vai ali, vai ali. Voltou pra roda. Voltou pra roda. Vem mão, vem mão, vem mão. Vem mão, vem mão. É sem as mãos, gente. Dê palma. Voltou a música, a gente dá a mão. De novo a mão. Dá mão. É com mão, senhor. Dá mão, vai caminhando com a música. Na hora bate palma. É com a mão, bate no sol. É. Ah, tá. Quando a música fala primeiro, a musiquinha, que a gente tá aqui. Certo. Aí, eu vou queimar com a mão. O pá. Acabou, a gente volta pra roda. E continua. Ah, tá. Sem palma. Andando, prestando atenção. Eu vou queimar com a mão e pega o pá. Tá. Isso. Nós é que somos franguetes. É, eu também. Já tava no chachado do hula-hula. Se conhece, vai que desapega. Muda de palma. Tá. Desapega. Não, não. Não, não. Só o começo e a palma. Sem palma. Sem palma. Sem palma. Sem palma. Sem palma. E aí, eu vou queimar com a mão e pega o pé. Olha a roda! Olha a roda! Olha a praia! Olha a roda! Olha a roda! Amém. 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 Nove e cinco vai dar. Acaba fechando o cheiro lá. O apartamento lá em cima ficou com cheiro. Ó. Você fica. Passa a nossa respiração. Vamos só fazer um alongamentozinho. Só pra finalizar a bagunça. Tá, eu vou colocar aqui ó. Sem música mesmo. Acabou, porque a gente tem que ir embora. Vira pra cá ó. Eu nem sei se é assim que ela termina, tadinha. Estica o braço aqui gente, só pra finalizar. Professora, desculpa, mas eu vou fazer mais vezes. Na próxima sexta a gente faz das oito às oito e meia. Das oito e meia às nove. Eu tô a aula inteira, que eu amei. Joga pro lado. Fala que tem uma louca. Muito bom, adorei. Isso, isso. Isso, isso, isso. Também gostei demais. Aí muito bem, respira. Assopra, desce um pouquinho só pra alongar. Se bem que eu vou dizer pra vocês que o finalzinho da aula com a dança circular é igual um relaxamento, tá? Nossa, é bem lindo. E aí a gente vai deixar na próxima sexta pra dança circular. Subiu. Vou explicar porque que eu fiz assim agora. Alonga. Porque com certeza o YouTube vai bloquear nossas músicas da dança circular. Tá. Não, ele bloqueia porque da última vez bloqueou. Por isso que eu não consegui colocar muito. Aí eu vou fazer uma edição pra colocar nossa dança circular e pedir permissão lá pras músicas. Pra gente poder colocar, tá? E aí, professora, eu vou ver se eu consigo. Me manda nomes dos cantores que você quer pra procurar eles sem direitos autorais. Que aí a gente joga na aula inteira. Certo? Fechou as perninhas. Bom dia. Respira. Assopra. Só por isso que eu quis fazer o final. Porque eu queria o final seu. Não meu. Juntou? Namastê. Muito bem. Não, não vou tirar o box. Ó. Nós vamos bater o box. Tenta assim da nossa dança e o resto da aula dela. Não, vim aqui. Vim aqui. Coisas. Relatos. Eu adoro relatos. A Sueli veio me falar também que ela faz costura, né? Ela falou esses dias ali no cantinho. E doía muito pra lá e pra cá e pra lá e pra cá. A gente tinha fraqueza nas minhas caras. De passar roupa. De passar roupa. Qual é a dor? Se eu fosse passar? Uma, duas horas. Tchau. Beijo. Tchau. Sabe o que que é isso? É que... Uma semana. Dez dias. Tchau. Obrigado. Que que é isso? É que fica tudo travado. Ó. O seu Elias tava falando de uma dor que ele tinha aqui. Um quadril. Um quadril. Fez dez fisioterapias. Dez dias. É, de novo. Tchau. Obrigado. Melhorou com a ginástica. Olha aqui, ó. Era dessa daqui que eu tava falando. Ela que me olha, me olha. Fazer um trajetinho. Dá uma olhada inteira. Olha o que eu achei o seu. Aham, você trouxe minha toalha. Ai, que bonitinho. Delícia. Obrigado. Me dá aqui a toalha do tio. Dá. Tá. Você veio trazer pra mim. Acho que ela não quer me dar, não. Dá pro Mário, meu amor. Tá. E aí, gente. Se vocês fazem exercício... Beijo. Obrigado. É que eu vou. Se fizer exercício... Ai, gente. Esqueci de dar um negócio. Mas segundo aperedor. Tá. Ai, ui, ui. Dá pro Mário. Só vai dar pro Mário. Só vai dar pro Mário. Só vai dar pro Mário. Bolinho básico. Obrigado. É uma coquinha. Por isso. Obrigado, viu? Tchau. 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 Olha esse tio... Achei que era um sutiã. Tchau. Mas não é dela, não. Aonde tava? Achei que fosse dela. Não, já tava lá. Seis dias eu achei uma meinha roda. Dá um beijo. Tchau. Obrigado, senhor Elias, muito bom, viu? Obrigado, senhor Elias, é bom, né, porque a gente se solta mesmo. E eu quero, eu tô indo, eu quero ajudar a fazer. Ui, que beleza! Eu tô... É, tem marido. É muita coragem, é muita. É, olha o tamanho dessa criança, vão crescer junto, fazer arte junto, e a casa junto, vão crescer junto. Eu penso que eles querem. Mas é por isso, meu irmão. Beijo, viu? É isso aí. Tchau, dona Sebastiana, obrigado, até segunda. É isso aí, gente. Beijo pra vocês, amei a aula de hoje, foi muito boa. Bom dia, coisas inusitadas acontecem aqui, né? Adoro! Beijo, bom dia, bom fim de semana e até sábado com vocês.